Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, novamente com o nosso canal de viagens no tempo, o nosso canal de arqueologia. Em vídeos anteriores eu já voltei ao passado para a gente ver revistas técnicas lá do passado, como as revistas alemãs, as revistas inglesas, e agora eu resolvi fazer uma viagem para os Estados Unidos, que certamente é o país que produziu a maior quantidade de títulos de revistas técnicas de eletrônica em todos os tempos. Certamente eu não tenho todas, mas eu tenho uma grande quantidade delas. Eu colecionava essas revistas avidamente e aprendia muito e utilizava como material de trabalho, porque a gente tirava ideias, aprendia, aprendia, a gente via o que se estava fazendo lá fora, para procurar fazer melhor aqui o que nós conseguimos, porque em alguns casos nós nos tornamos colaboradores de várias dessas revistas, produzindo os artigos que mostravam que nós temos capacidade, sim, de fazer coisas tão boas quanto eles e às vezes até melhores. Tive até artigos que foram utilizados em séries de TV com a citação do artigo, porque ele abordava um assunto que era realmente inédito, mostrando que nós temos essa capacidade. Quando a gente volta ao passado para falar de revistas técnicas, a gente não pode falar do Hugo Gensbeck, que foi talvez o maior incentivador da tecnologia, fazendo não apenas revistas técnicas de eletrônica, mas de muitos outros assuntos. Eu já abordei as revistas do Hugo Gensbeck em outros vídeos e em artigos meus, mostrando como esse sujeito era inventivo. Ele já falava em telemedicina lá nos anos 30, nos anos 20, ele já criava uma máscara para você ir trabalhar, parece que antevendo o nosso problema atual da pandemia, só que a dele era porque ele achava que no futuro haveria tanta poluição que ninguém mais conseguiria sair de casa sem máscaras. E assim ele tinha essas ideias que vocês podem descobrir lá no nosso site, na forma de artigos, ou ainda assinando o nosso canal de vídeo, nosso canal de arqueologia, porque eu pretendo voltar outras vezes para conversar com o senhor Hugo Gensbeck e falar um pouco da tecnologia do passado e o que ele esperava haver no futuro. Assim nós começamos ilustrando para vocês aí na tela uma edição da revista criada pelo Gensbeck, que talvez seja a primeira revista americana, que é o Electrical Experimental, e aí tem uma edição de 1916. Ele criou essa revista em 1913, né? E ele foi evoluindo, tanto que a revista dele acabou mudando de nome por diversas vezes, acabou se fundindo com outra, e a gente vê que no mercado americano de revistas havia uma onda de fusão. O sujeito fazia uma revista e depois ele se fundia com outra, e depois mudava de nome, e depois fundia com uma terceira e voltava ao nome anterior, e assim por diante. E ele tinha colaboradores de nível fantástico, certo? Vocês podem ver na revista que eu ilustrei que o artigo de capa foi escrito pelo Nikola Tesla, não precisa dizer mais nada, né? Thomas Edison, Plemming, o Lider Forest, nomes que entraram para a história da tecnologia eletrônica eram colaboradores da revista do Gensbeck. E ele mudou ao tempo, surgindo várias revistas importantes que fizeram época, artigos sensacionais, e assim nós temos lá em 1929 surgindo a revista Radio Craft, e depois ela acabou se tornando a revista Radio Electronics, que foi uma fusão. E eu tenho muitos exemplares da Radio Electronics, alguns bastante antigos, né? Muitos ainda tratando da tecnologia da válvula, né? E eram revistas que eram riquíssimas em artigos técnicos, principalmente montagens. A revista Radio Electronics, posteriormente, ela se transformou numa revista chamada Electronics Now, e paralelamente surgia nos Estados Unidos, talvez a mais famosa de todas, que é a Popular Electronics. Esse é um número mais recente, porque a revista surgiu lá bem anteriormente, em 1954, né? Bem anteriormente ao tempo em que eu comecei a praticar eletrônica, eu era recém-nascido quase nessa época, né? Mas, por exemplo, eu peguei essa revista, que já é mais atual, porque ela tem um artigo meu. Eu acabei me tornando colaborador. Meu interesse da eletrônica veio pelo fato de que a Popular Electronics passou a ser traduzida aqui no Brasil, e a gente tinha uma versão em português, que foi a versão que me despertou o interesse pela eletrônica, e que posteriormente eu voltei, passei a ser colaborador. Vocês podem encontrar aí lá no meu site a seção Eletrônica para Juventude, em que eu era muito jovem, era estudante ainda, e eu já escrevia para a revista Eletrônica Popular aqui do Brasil. E essa revista, a Popular Electronics, que aí evoluiu, né? Ela passou a ter, eu como colaborador, eu passei a publicar diversos artigos. Conheci gente importante que fazia revisão lá nos Estados Unidos, grandes escritores que vocês já devem ter ouvido falar, como Dom Lancaster, Steve Ciarcia e outros aí, que são pessoas muito conhecidas nos meios de técnicos, da literatura técnica. Mesmo a Popular Electronics também não durou muito. aquela onda de fusões, de separação de sócios, e aí tinha questões litigiosas com os donos, né? E acabavam havendo aquelas mudanças, né? E a própria Popular Electronics, ela acabou se fundindo com a hands-on. e apareceu daí uma revista chamada Poptronics, que nada mais era do que Popular Electronics de uma forma contraída, e que eu também passei a ser colaborador. Essa capa que eu ali mostrei tem um artigo meu, que é um sistema gerador de alta tensão para se fazer fotografia skill, é um negócio que os americanos gostam bastante, né? E a própria Electronics Now, que eu já falei para vocês, aqui vocês têm uma, né? que eu tenho na minha coleção. Tenho montes dessas revistas, que eu acho fantástico a gente ficar folheando e eventualmente lembrando coisas importantes e de repente descobrir que lá existe um circuitinho que pode ser muito atual hoje. E aí eu pego esse circuitinho e coloco lá no nosso banco de circuitos, né? Que é uma das nossas principais seções do site, né? que ela contém circuitos que a gente acha nas publicações técnicas do mundo inteiro, nas publicações que tenham ideias práticas e às vezes a gente sabe como aproveitar. Muitas dessas publicações que existiram ao longo dos tempos, elas faziam edições especiais, tipo coletâneas de circuitos, tipo de repente pegavam um tema e exploravam aquele tema numa edição única e nós tínhamos, por exemplo, a Electronics Handbook, que era uma coletânea de centenas de pequenos circuitos, justamente no mesmo estilo do nosso banco de circuitos em que tinha um diagrama e tinha lá uma lista de material e um texto explicativo, que é mais ou menos o que eu faço hoje na nossa seção banco de circuitos, é óbvio, muitos eu tirei daqui mesmo, tanto que eu cito lá. Encontrei esses circuitos num Electronics Handbook, por exemplo, esse que eu mostrei para vocês, ele é de 1982, isso, é o volume 7. E haviam outras também, como por exemplo a Elementar Electronics, que também era uma coletânea de circuitos muito interessante. E haviam muitas outras revistas que a gente pode citar de menor importância, não de menor importância, talvez com tiragens não tão grandes, algumas duraram pouco, como por exemplo a Modern Electronics, que também era muito interessante. Nós tínhamos a Computer Craft, que era muito interessante. Nós tínhamos uma muito conhecida, que era a revista do Steve Ciarcia, o Circuit Seller, que eu também tenho alguns exemplares aqui na minha biblioteca, encadernados e coisas desse tipo. E haviam, é lógico, as revistas ligadas a setores da eletrônica, como a CQ, que era uma revista para radioamadores. E como eu já falei, também as grandes empresas, as grandes lojas, eu falei isso no caso das inglesas, citando a Meplin, que era uma grande loja, nos Estados Unidos havia a Radio Check. Havia não, há ainda. A Radio Check tem até hoje uma enorme rede de lojas nos Estados Unidos. Com a pandemia e a crise eles fecharam muitas. E as lojas do Radio Check antigamente vendiam componentes eletrônicos. E tinha até um processo que eu até usei, uma vez que eu fui aos Estados Unidos e precisei comprar componentes. As lojas eram pequenas e é óbvio que não podiam ter estoques gigantescos de componente. Mas você fazia o seguinte, se você estava lá nos Estados Unidos, você ia até a loja mais próxima e pedia o componente que você queria ou os componentes que você queria. Se aquela loja não tivesse o componente na hora, ela mandava vir. Então o balconista combinava com você, olha, você volta daqui três dias e eu entrego o seu pedido. E lá você tinha o seu pacote de componentes escolhido. Era uma técnica bastante interessante. E eles publicavam um catálogo fantástico, que eu tenho alguns deles, o catálogo da Radio Check, tá vendo? Que ele tem toda a relação de componentes e produtos da Radio Check. Hoje a Radio Check é uma loja de eletroeletrônicos. Você vai lá comprar celular, vai comprar mouse, vai comprar computador. E os componentes eletrônicos, eles estão em menor quantidade. Mas você pode usar o mesmo processo. Você compra e combina de retirar depois de alguns dias, né? Algumas revistas fecharam definitivamente. Outras ainda chegaram até bem perto de nós com tentativas de edições virtuais, né? Eu posso citar algumas que ainda existem, como a Nuts and Votes, né? Que é muito boa. É uma revista da Califórnia. Inclusive eu fui convidado já para colaborar através do meu amigo Jeff Eckert, que é um dos colunistas dessa revista. E ela é bastante interessante, que ainda é uma revista nos velhos tempos. Mas certamente a revista que ainda está muito em alta é a revista Make, certo? A revista Make, que é famosa por ter sido lá que se iniciou o movimento Maker, com o Chris Anderson, que era um dos diretores lá, está lá ainda, e que faz uma revista para os makers. Uma revista que descreve projetos eletrônicos como a gente faz hoje, usando microcontroladores, Wi-Fi, usando LoRa. E é uma revista bastante atual, que ainda está em circulação. Uma revista que está em alta, porque todas elas, além da publicação da revista em si, do Magazine, elas têm produtos adicionais, como livros, vendem kits e vendem muitas outras coisas. Teríamos muito mais para falar das revistas americanas, que são fantásticas. E nós temos aí uma infinidade delas para citar algumas que saíram assim por pouco tempo, como Radio News, revista Byte, que alguns devem estar lembrado. Nós tínhamos o Computer Craft, que eu já falei. Nós temos várias outras que duraram pouco. Duraram pouco, mas fizeram época. E que eu tenho muitas delas na minha coleção. Eu gostaria de voltar num vídeo especial que eu focalizaria revistas específicas. Por exemplo, hoje vamos falar da Popular Eletrônica. Eu pego a minha coleção e seleciono algumas edições com artigos que fizeram época. Artigos que todo mundo ouviu falar, que alguns deles, até eu vi, esse artigo é muito bom, eu vou fazer uma versão brasileira, vou trazer isso para cá e acabei publicando aqui. Ou, de repente, acabei fazendo alguma coisa melhor que eles, levantei para lá e eles publicaram lá. Então, nós temos, assim, essas histórias de que as revistas americanas realmente fizeram época. Popular Electronics, muito importante para mim. Nós tivemos a Radio Craft, nós tivemos a Modern Electronics, a Hands-On. Então, são revistas que eu gostaria de falar mais oportunamente com vocês. Até mais! E aí